Boa tarde. Nosso trabalho aqui é com resíduos vegetais, resíduos de cultura, com muda de hortaliça. A principal ideia nisso é que, usando esses resíduos da própria propriedade, você vai substituir, pelo menos em parte, o substrato comercial que usa com as mudas. Com isso você corta custos. Também com isso você dá um destino melhor para esses resíduos. Já existe trabalho com isso. Só que, apesar do título ser com engasso de bananeira, nós decidimos substituir o engasso da bananeira pela moinha de café. Porque o engasso é muito fibroso, é muito difícil de você titurar aquilo. Então foi moinha de café mais moinha de feijão. Nós vamos ver o quanto esses dois substratos juntos são viáveis para se produzir muda de hortaliça. Essas duas moinhas, do café e do feijão, nós misturamos na proporção de 1 para 1 primeiro, e aí depois essa mistura 1 para 1 das duas moinhas, nós misturamos com o substrato comercial. E aí nisso nós temos várias proporções, de 0% das moinhas e 100% do substrato comercial, até o contrário, 100% das moinhas e 0% do substrato comercial. São esses nossos cinco tratamentos. São as proporções de substrato comercial e das moinhas, com o delineamento inteiramente casualizado. Foram umas 300 plântulas. E aí nós avaliamos quatro variáveis dessas plântulas, que eram a altura da planta, complementa a raiz, diâmetro de coleto e o número de folhas. Ao mesmo tempo, nós também fizemos uma análise química desses substratos, o substrato dos cinco tratamentos, para aí poder fazer depois uma discussão teórica em cima do porquê dos resultados. Os resultados aqui, o T4, que era 100% da moinha de café e moinha de feijão, ele teve uma germinação tão ruim, o ambiente dele era tão extremo, que nem foi possível medir. O T3 também estava ruim, então não deu para usar os valores de raiz e de coleto. Então, nossa análise foi em cima do número de folhas e da altura do T0 até o T3. O que deu para ver nisso, fazendo regressão com a número de folhas e com a altura de planta, é que em ambos os casos, essas duas variáveis, elas ficam boas, elas chegam ao ápice, mais ou menos ao redor dos 25% ali, do T1. Depois disso, elas já vão declinando. Agora, se você for comparar isso com os atributos físico-químicos, você vê o pH, qual o pH ideal para essa cultura, o rabanete? É 5,5 a 6,8. E esse é o pH do T0, T1 e T2, que foram os que tiveram os melhores resultados. Já o T3 e o T4, que estavam muito ácidos, justamente eles tiveram um desempenho muito ruim. O nitrogênio, ele aumenta quando você tem mais moinha, porém isso não compensou os outros fatores. Além disso, quando você tem muita moinha, você tem menos fósforo. Mas o principal motivo da curva de regressão a se apresentar assim foi a condutividade elétrica. Que todos esses valores, até do T0, já estão altos. Então, essa moinha de café com moinha de feijão tem uma condutividade elétrica altíssima, tem muita salinidade. E esse é o fator limitante de você usar isso para fazer muda. Então, quando você faz só com moinha de café e de feijão, você tem um ambiente muito hostil, você nem consegue produzir nada. Dá para concluir em cima disso? Que você pode misturar até 20% dessas duas moinhas no substrato comercial, substituindo o substrato. E ainda manter o desempenho das suas mudas, porém, mais do que isso, você vai perder desempenho. Mas isso já pode ser positivo, porque fazendo essa substituição, mesmo uma substituição pequena, você já consegue diminuir os gastos com o seu substrato comercial e fazê-lo render mais. Aqui vocês podem ver o preparo dos substratos, as plântulas nas bandejas, depois a coleta e a medição. E por esse trabalho, eu agradeço, além da FAPES, a minha orientadora, porque é ela que me impulsionou desde o início, e o outro aluno que tinha essa bolsa antes de transferir para mim, que também ajudou bastante, embora a primeira vez que ele tentou fazer, ele não conseguiu. E é isso. Beleza, Ed. Parabéns aí. Bacana, gostei dos seus comentários. Essa relação que você fez, o PH, a condutividade elétrica, influenciando na absorção, ou na biodisponibilidade de um dado nutriente, isso é muito importante. E a Paola, sua orientadora, foi colega minha lá de doutorado, lá em Piscosa. Gosto muito dela, fera, trabalha muito bem mesmo. Frederico, professor, fique à vontade aí para fazer pergunta para o Aécio. Parabéns, Aécio, primeiramente pela excelente apresentação, você deixou bem claro o que você fez e conduziu durante esse trabalho, e inclusive respondeu as perguntas, a pergunta que eu ia te fazer, o porquê o T3 e T4 não teriam, não seriam bons tratamentos, não seriam bons substratos. Então, você foi feliz na sua apresentação, e quero parabenizar você e também sua orientadora, pelo excelente trabalho. E queria fazer duas perguntas apenas. O primeiro, eu gostaria de saber qual foi o maior desafio que você encontrou durante a execução desse trabalho, e quais são as perspectivas, se vocês pretendem publicar, ou alguém vai dar continuidade nesse trabalho. O desafio foi conseguir plantas que, sucesso com as próprias bandeiras, e depois na medição, porque nós fizemos vários outros testes, vários outros plantios que deram errado, eu, o Rodrigo. Depois, na hora de medir, não deu para medir a raiz e o coleto direito, eu fiz um outro teste com rabanete, que eu colhi muito tarde, aí ele já não servia mais. E, além disso, teve aquele desafio com o engasso da bananeira no início, que nós constatamos que ele não era viável e tivemos que mudar. Muito bem. Então, esse resultado aqui, considerando só essas duas variáveis, que deu só um dos plantios que deu certo, aquele plantio com rabanetes, por si só, ele pode até ser bom, só que eu não acho que ele não tem muito volume para publicar. Talvez, fazendo uma experimentação adicional, vocês consigam ou possam melhorar os resultados. Sim, eu trocaria o rabanete para o outro hortaliço, porque o rabanete é muito rápido de medir, só que também ele não é propagado por muda. Pois é, na verdade. Ele serve ali como representante de outros hortaliços. Ótimo. Não, parabéns novamente. Continuo na luta aí, que sei que não é fácil, mas bom trabalho aí, parabéns. Na minha parte, seria isso. Tá bom. Federico, obrigado, então. Aécio, obrigado. De nada. É sempre bom, eu falo pesquisa, nem sempre a gente consegue obter o resultado esperado por uma série de fatores, né? Se fosse tão fácil, todo mundo faria, né? Mas o importante é que você fez, dedicou, gostou, aprendeu a metodologia, né? No caso de substrato, realmente é muito importante você baratear o custo. Então é bastante significativo o seu trabalho. Parabéns, tá bom? Sucesso aí no curso. Eu tudo bem. Edgar, o próximo... Obrigado, se desliga aí, fazendo favor, sua apresentação, né? A próxima apresentação é a Fabiana. Karine. Karine. Karine Grilo. Karine, fica à vontade para colocar a sua apresentação. Fila aí por oito minutos para fazer, depois tem quatro, cinco minutos de questionamento pelo professor Federico. Tá bom? Ok. Tudo. Beleza. Fica à vontade aí para fazer a apresentação, então, tá? Tá bom. Tá bom. Vocês conseguem ver a minha apresentação? Tá ótimo. Beleza. Boa tarde, eu sou estudante do curso de agronomia do campus da Pina e, juntamente com o meu orientador, Evandro Chaves de Oliveira, nós fizemos um experimento cujo tema é a análise da eficiência do quiabo como agente floculante no tratamento de água do Rio Doce e do seu afluente, o Rio São João Grande. Bom, os floculantes naturais, eles têm apresentado uma vantagem em relação aos sintéticos, especialmente em relação à sua biodragabilidade, a baixa toxicidade e o baixo índice de produção de iodos residuais. E, nesse caso, o quiabo, ele vem sendo alvo de estudo para os processos de coagulação e floculação no tratamento de água, por conta que os compostos de mucilagem do quiabo, eles configuram-se como um polisacarídico aniônico que apresenta propriedades que permitem o mesmo ser usado como floculante. E o uso desses coagulantes naturais, eles tornam os focos mais resistentes às forças do cisalhamento e proporcionam uma maior velocidade de flotação com uma maior aderência no meio filtrante. E visto a grande importância do Rio Doce e do seu afluente, o Rio São Grande, para o abastecimento, principalmente em decorrência do último acidente que aconteceu de Mariana, que prejudicou a qualidade da água, o nosso trabalho visa contribuir para o processo de tratamento, buscando vias que sejam mais naturais, visando o benefício ao meio ambiente, quanto à utilização dos polímeros naturais em comparação aos polímeros sintéticos. O objetivo do nosso trabalho era analisar a eficiência do uso do polímero natural do quiabo nos processos de tratamento da água, de abastecimento público e de irrigação do Rio Doce e do seu afluente do Rio São João Grande, realizando ensaios no aparelho de artístico. Bom, a água utilizada para amostragem, ela foi coletada nos mesmos locais de captação para abastecimento do IFES, Campos Itapina, no Rio Doce e no seu afluente Rio São João Grande, que passa dentro do território do IFES. Os ensaios de coagulação, floculação e decantação, assim como as avaliações dos parâmetros da água, elas foram conduzidas dentro do laboratório de controle de qualidade da água da empresa Sanear de Colatina. E para a realização dos ensaios de coagulação da floculação e da decantação, nós utilizamos o equipamento de arteste de seis provas, que é um aparelho que possui uma agitação mecânica com um jarros de um litro cada um. Esse é o equipamento que nós utilizamos, de seis testes. Para preparo da solução do quiabo, o quiabo maduro, ele foi definitivamente lavado, foi cortado no sentido longitudinal. Em seguida, nós colocamos ele em estufa, em 150 graus, por tempo de três horas. Após isso, nós fizemos a moagem, para que ele se tornasse o polímero, assim ele é denominado que floque. E, posteriormente, para o preparo da solução, a musculagem foi diluída com água destilada para a concentração de 10 miligramas por litro, no qual cada uma milha dessa solução correspondia à dosagem de 10 miligramas por litro, no jarro de volume de um litro. O coagulante que nós utilizamos foi o sulfato de alumínio, que é o mesmo que é utilizado e aplicado na ETA, do Sanear, com concentração de 10 miligramas por litro. E, para avaliar a eficiência da musculagem do quiabo, como agente de população, nós testamos seis concentrações de solução do quiabo. No primeiro, nós só utilizamos o sulfato de alumínio, não adicionamos solução de quiabo. No segundo, e posteriormente, nós utilizamos as concentrações de 10, 20, 30, 40 e 50 miligramas por litro, em conjunto com a dosagem de 20 miligramas por litro do coagulante de sulfato de alumínio, que essa é a mesma dosagem que, geralmente, eles usam no tratamento de água, dentro do Sanear. Bom, observamos que, depois de 15 minutos, houve a formação de flocos. Aqui nós podemos observar a sequência de água que nós colocamos no jarro, no jarro teste. Essa primeira imagem, onde os flocos estão mais espalhados, foi o tratamento onde nós só utilizamos a solução de sulfato de alumínio. A segunda imagem já é onde nós utilizamos o sulfato de alumínio em conjunto com a musculagem do quiabo. Então, nós podemos perceber que formou agregados maiores e melhores, que facilitou o tratamento assim. A água se tornou mais límpida, porque os agregados ficaram maiores no fundo do resíduo. Então, o sobrenadante da água, ele se torna com a qualidade melhor. Aqui nós temos os resultados para o parâmetro de turbidez e cor do Rio São João Grande. A gente pode observar que, na dosagem de 30 miligramas por litro, houve uma remoção considerável tanto da turbidez quanto da cor. O primeiro gráfico é da turbidez, o segundo é da cor. Já na concentração de 40 e 50 miligramas, a qualidade da água piora. Não houve essa remoção significativa. O quiabo passa a sujar a água nessas concentrações, porque já é muito alta. Aqui nós temos os resultados por porcentagem da turbidez e da cor. Podemos ver que a dosagem de 30 miligramas por litro foi a que apresentou a maior remoção, que é de 74% e 76%, respectivamente, da cor e da turbidez. Aqui nós temos o resultado do Rio Doce. O Rio Doce, no período de coleta das amostras, ele estava apresentando uma qualidade de cor e de turbidez bem baixa. Então, foi até difícil conseguir fazer o trabalho por conta que ele já estava com a qualidade considerável, mas mesmo assim, a dosagem de 30 miligramas por litro, ela apresentou uma remoção considerável, tanto da turbidez quanto da cor. da mesma forma que se comportou a dosagem de 40 e 50 miligramas do Rio São João Grande, também na água do Rio Doce, ela apresentou uma piora na qualidade da água. Por estar bem limpa a água do Rio, a gente não consegue ver uma porcentagem tão elevada na remoção, porque a água já estava com uma qualidade boa, mas mesmo assim, ela pode ser a dosagem de 30 miligramas apresentou uma remoção maior do que as outras. E por conclusão, nós podemos falar que o quiabo apresentou eficiente após os processos de coagulação, coagulação e sedimentação, atingindo porcentagens de remoção de cor e turbidez de 76% a 74%, respectivamente, utilizando a concentração de 30 miligramas por litro, 70 miligramas por litro, após 15 minutos de sedimentação, e sendo assim, importante no processo de população, sendo utilizado como coagulante. E a água tratada como polímeros naturais, usados como auxiliares de população, ela apresenta vantagens na melhoria da qualidade, considerando que o uso desses polímeros apresentam grandes vantagens, tanto econômicas quanto ecológicas. E, por fim, eu agradeço a FAPS pela bolsa concedida, ao SANEA pela disponibilidade do laboratório e o meu orientador, o Evandro, pelo auxílio que ele me deu durante esse experimento. Essas são as referências utilizadas e é isso. Beleza. Parabéns aí, Karine, muito bacana. Numa época dessa, você utilizar qualquer produto natural e reduzir a quantidade de sulfato de alumínio, que é muito poluente, tem um significado bastante preciso. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. Frederico, fique à vontade para fazer pergunta aí para a Karine. Obrigado. Meus parabéns, Karine, uma apresentação muito boa, bem clara, slides bem elaborados. Fiquei muito satisfeito com essa apresentação, parabéns. E também pela importância do trabalho, pela questão ambiental e os tratamentos de água. Também é uma questão imperativa, a gente vive em um ano de escassez hídrica, então se vê a relevância desse trabalho. A minha pergunta vai relacionada à concentração do quiabo que você utilizou. O que você atribui a possível piora da qualidade de água quando você acrescenta mais de 30 gramas ou miligramas do agente floculante? Você poderia, teria alguma ideia do que está acontecendo, por que está ocorrendo isso? Eu acho pelo volume de mucilagem que passa a ser maior, porque o de 30 miligramas já se mostrou o suficiente para proporcionar a melhora da agregação dos resíduos, né? A partir daí eu acho que começa a sobrar mucilagem, por isso que começa a sujar a água. Ah, entendi, perfeito. E você fez apenas um ano, num determinado período do ano? Você repetiu esse teste em mais meses? Aí eu fiz durante o período de seca, né? Porque com essa questão de time AD, eu não sou de colatina, aí eu fiz as amostragens principalmente no período de seca. Agora, como eu vou usar esse projeto para o meu TCC, eu vou fazer a amostragem agora no período das chuvas, né? Para ver como que vai se comportar esse tipo de tratamento. Ah, ótimo. Eu ia inclusive sugerir isso para você, caso você continuasse a repetir o trabalho numa época que a água esteja mais túrbida, com qualidade menor. Parabéns. E por fim, eu queria perguntar se, novamente, foi a pandemia, qual foi o maior desafio que você encontrou durante esse período de desenvolvimento? E se você tem a pretensão de continuar na pesquisa, ou isso é apenas para concluir o curso? Bom, o primeiro desafio, com certeza, foi a pandemia, né? Porque a flexibilização do uso do laboratório foi reduzida, então a gente encontrou esse tipo de dificuldade. E também para conseguir, assim, fazer o tratamento do quiabo no processo de secagem, foi bem complicado. Teve a primeira etapa, o quiabo ficou muito seco, aí as amostragens não ficaram boas, e acabou sendo perdida a primeira coleta. E por fim, eu pretendo, sim, continuar no ramo da pesquisa. Acho que a pesquisa é de extrema importância para o desenvolvimento de diversas técnicas, diversas tecnologias, né? Então, tudo envolve a pesquisa, ela melhora todos os aspectos da nossa vida, por isso eu pretendo, sim. Que bom ouvir isso, Karine. Fico feliz que você esteja engajada nessa empreitada. E é isso aí mesmo. Pesquisa é mais erro do que acerto e a gente precisa ser persistente. Parabéns pelo ótimo trabalho a você e seu orientador, sua orientadora, seus colegas, e da minha parte seria isso. Obrigada. Muito obrigado, Karine. Valeu mesmo, né? Ainda mais que você está numa região, bacia do Rio Doce, nossa vida, é tanto problema, né? E às vezes eu ouço você falando assim porque já estava limpo. Limpo porque a gente fala assim, menos turbidez, porque o Rio Doce é complicado você achar ele limpo em algum lugar, né? Mas gostei muito, você vê, eu não tinha ideia de usar o quiabo para essa função, né? Eu falo a gente que está sempre aprendendo, né? Eu adoro o quiabo com frango, né, ô Preserico? Vai bem, hein? Mas, assim, né? Muito bom. Parabéns aí para você, né? Continue pesquisando, né? Nessa área tão importante, por orientador também. Obrigado, então. Você pode tirar a sua apresentação, tá, Karine? Fazendo favor. Isso. O próximo é quem? Vai ser a Graciane? Isso. Graciane, pode se preparando, então, pode colocar a apresentação. Graciane Rodrigues. Isso. Só esperando a Karine tirar dela, por favor. Ah, e a Karine, por favor, tira, fecha a sua, porque senão a Graciane não consegue colocar nela. Obrigada, Karine. Graciane, fica à vontade, tem oito minutos para fazer a apresentação, né? Depois o professor Preserico vai fazer algum questionamento para você durante cinco minutos, tá bom? Sim. Dá para ver? Está tudo certinho? Está ótimo, excelente. Posso começar? Pode, pode começar. Tá, seis minutos, tá? Oito minutos, fique à vontade. Beleza. Boa noite, pessoal. Meu nome é Graciane Rodrigues e o trabalho vai falar sobre o coeficiente de cultura do açafrão da terra na região de Santa Tereza e Espírito Santo, né? Mais específico no distrito de São João de Petrópolis. O mercado atual, ele tem exigido uma, que a produtividade de culturas em geral aumentem, né? Para atender as demandas atuais, né? Então, alguns sistemas, eles estão indo ao lapso graças à sua insustentabilidade, né? Por causa do manejo inadequado da água. Então, se faz necessário estudo sobre métodos alternativos de manejo de irrigação, além da necessidade, do conhecimento de necessidade hídrica de cada cultura, né? Nesse caso, o açafrão. A cúrcuma longa, né? Ou o açafrão da terra, como é conhecido, é um ativo vegetal de importância significativa dentro da medicina alternativa, né? Normalmente se usa o rizoma dessa cultura e o rizoma é usado nas áreas de cosmetologia, medicamento, alimentação, né? E para você ter, só que, no entanto, né? Os trabalhadores, os agricultores que trabalham com essa cultura, eles não conhecem a necessidade de cadela, porque o KC dela é desconhecido, né? E é uma cultura que vem em ascensão no mercado. Então, para conhecer o KC dela, faz necessário a gente ter conhecimento sobre algumas variáveis importantes, como o KC, né? Que é a relação entre evapotransfiração real de cultura sobre evapotransfiração de referência, né? E com os resultados desse projeto, a gente vai poder informar, né? Os possíveis produtores daqui da região para, com mais certeza do quanto eles vão precisar de irrigação nessa cultura. Em momentos de seca, né? Aqui em Barracão é bem seco normalmente. O objetivo geral, né? Do trabalho é estabelecer o coeficiente de cultura do açafrão da terra nos estágios tecnológicos, né? Utilizando os visímetros de drenagem que tem o IFES, né? E os específicos é estimar a evapotransfiração de referência, né? O ETO. Diariamente, no município ali de São João de Petrópolis, no distrito ali de São João de Petrópolis, determinar a evapotransfiração de cultura e tecer diariamente durante todo o período que o trabalho está em campo e determinar o coeficiente de cultura do açafrão da terra para a cultura nessa região de Santa Tereza, né? Os materiais e métodos, né? A estação desimétrica, ela foi construída ao lado da estação meteorológica. A evapotransfiração do açafrão da terra é igual à precipitação mais irrigação menos drenagem. Os coeficientes de cultura foram determinados pela equação ETC sobre ETO. E a evapotransfiração de referência foi dida através da Payman Mountain, alimentada, que foi alimentada, uma planilha, né? Que foi alimentada com os dados obtidos na estação meteorológica do campus. Os valores de KC determinados diariamente agrupados em quatro estágios diferentes tiveram um valor médio para a região daqui de São João de Petrópolis. Os resultados. Então a gente começa aqui a falar sobre algumas variáveis que são de suma importância para a discussão do KC, né? Que são as temperaturas, umidade relativa e precipitação, né? A temperatura máxima, né? Detectada foi no mês de março, né? 35,3 graus, enquanto a mínima foi de 12 graus no mês de maio. A umidade relativa mínima também foi no mês de janeiro, né? 42,7. E nesse período as temperaturas, elas estavam muito altas, né? Passavam dos 30 graus. E as plantas, elas estavam em início de desenvolvimento. Porque o trabalho foi posto em campo dia 11 de janeiro. Então elas estavam precisando de uma necessidade hídrica menor. A umidade máxima, ela ficou perto dos 95 várias vezes, passou desse período, né? Outra variável importante para essa avaliação é a precipitação, né? Onde a precipitação máxima, ela foi, em 24 horas, ela foi de 57,44 milímetros, né? No mês de março. Esse mês também foi identificada, como eu disse, a maior temperatura. Esse trabalho, ele tinha expectativa de ficar em campo, de acordo com a literatura, né? A situação se desenvolve entre 120 e 180 dias. Ele ficou em campo 145 dias, mas ele foi tirado de campo antes da última etapa ser finalizada, que é a etapa de senescência, né? Outra variável importante, como eu disse anteriormente, é o ETO e o ETC, né? O valor mínimo encontrado para evapotranspiração de referência, né? O ETO, foi de 3,26 milímetros por dia, enquanto o valor máximo, no mês de maio, enquanto o valor máximo foi de 4,9 milímetros por dia no mês de fevereiro. O que ocorreu, né? Por conta da variação das condições climáticas com o passado experimento, né? Eu não sei se você, não sei da região de vocês, mas aqui esse período choveu muito, 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 muito. A primeira fase do desenvolvimento das plantas apontou para um ETC mais baixo, que foi crescendo ao longo dos dias, né? Que o trabalho ficou em campo, onde ele atingiu o valor máximo de 8,11 milímetros por dia no mês de março. E nesse ponto, a gente estava entrando na terceira fase, que era a fase de frutificação e maturação da planta, né? Esse período, esse número ficou constante até o fim dessa fase que ocorreu no final de maio, né? Que foi o início da fase de senescência. Como eu disse, né? Essa questão das chuvas, nos meses de fevereiro, março e abril, ocorreram fortes chuvas. Essa de 57,4 foi a mais alta, mas um dia antes e um dia depois foram chuvas de 30, 50, se eu não me engano, milímetros de novo, né? O que pode ter influenciado no desenvolvimento das plantas, porque o açafrão não se comportava muito bem com o excesso de água, né? Ao fim desse período, foi analisado que houve um decréscimo de ETC, quando a gente chegou mais para o final do trabalho, que pode estar relacionado com o início da fase de senescência, que não foi concluído, né? O ETO variou, no entanto, a amplitude dos valores de ETO foi pequena, como vocês podem observar, né? Nessa figura. O fato se deve porque o planejamento era para plantar o açafrão nos períodos mais quentes, né? De outubro. Mas, graças às condições de pandemia, a gente só conseguiu colocar em janeiro. E depois de janeiro, a gente já entrou no outono, e as condições climáticas foram mais amenas, né? Aqui, na figura 4, a gente pode ver os resultados de KC, né? No início, o KC foi baixo, né? As necessidades hídricas da planta eram menores. E em meados de fevereiro até meados de março, ele deu uma crescida e se manteve mais estável de meados de março até meados para fim de maio, que foi quando ele entrou no período de senescência, que, infelizmente, a gente não conseguiu pôr ele em campo. Só um minutinho. Infelizmente, a gente não conseguiu tirar ele de campo, assim, certinho, finalizar essa última fase. Aqui, nos estágios fenológicos, a gente pode ver que o nosso período foi dividido em quatro, né? Ficou 145 dias em campo, sendo 45, 25, 60 e 14, respectivamente para os estágios 1, 2, 3 e 4. No início, a ETC, ela foi mais baixa, graças à necessidade hídrica da planta, que também foi baixa. Logo em seguida, nas fases 2 e 3, ela aumentou, e na última, que foi início da senescência, ela abaixou novamente. Mas não foi concluído, como eu disse algumas vezes. O ETC total, então, foi de 691,5, sendo que a fase 3, que é de frutificação-maturgação, foi a fase que o açafrão mostrou a maior necessidade hídrica, né? E também ficou, então, estabelecido que os CACs, né, da cultura, para a fase 1, era de 0,62, a fase 2 de 1,3, a fase 3 de 1,57 e a fase 4, inconcluída, de 1,09. Então, a gente pode concluir que os coeficientes de cultivo obtidos pelos exímetros foram de 0,62, 1,3, 1,57 e 1,09, respectivamente, para os estágios 1, 2, 3 e 4, nas condições climáticas dos institutos de São João de Petrópolis, localizada aqui em Santa Tereza. Os valores de ETC nas fases foram de 125, 132, 371 e 62, respectivamente, né, com um total de 691 milímetros para a cultura do açafrão. Os meus agradecimentos, né, à bolsa da CNPq, pela oportunidade, né, a gente sempre aprende quando está em campo, apesar dos perrengues. Há dois amigos que estão aqui no grupo, que é a Estela e o Lucas, que foram as pessoas que me ajudaram em campo e com os resultados. E aqui umas fotos de como ficou o meu experimento ao longo, né, então, ele desenvolveu as flores, as plantas ficaram bem altas, umas chegaram a 1,10m, né, e apesar de tudo deu certo. É isso. Beleza. Desculpa se eu falei rápido, igual um peão de rodeio, é que eu achei que não ia dar tempo. Parabéns aí, Graciane. Obrigada. É muito difícil, você trabalhou com uma coisa, lisímetro é muito complicado. Você fez, você é que mexeu com lisímetro? Sim, a Estela, que está aqui no grupo, anteriormente ela trabalhou com mangarito, e antes dela o nosso colega trabalhou com sorbo. Então, eu trabalhei com eles, mas assim, eu tive auxílio dela com as dúvidas que eu tinha, porque realmente é muito difícil, as chuvas entupiam os canos direto, aí eu tinha que saturar a caixa para poder avaliar normalmente, mas sim, graças a Deus eu tive muita ajuda com as minhas dúvidas. É, porque o lisímetro, até para grandes culturas, eu fui orientado pelo professor Everardo Mantovani, doutorado, o mesmo do Gustavo, outro dia eu conheci o Edinaldo, numa live, eu não conheci o Edinaldo, não. Era recomendado, uns tempos atrás, quando você não tinha, para fazer manejo de irrigação, você não tinha outra opção, era muito indicado o lisímetro. Mas, dava uma margem de erro muito grande, porque a maioria do pessoal que ia trabalhar, os produtores colocavam, às vezes, uma pessoa sem experiência, que negócio de economia, de salário, então, dava muito problema, então, tem que ser muito bem manejado. Agora, gostei, foi, ficou muito bonita essa foto final, foi bacana. Só uma curiosidade, qual que é a precipitação anual aí de Santa Tereza? Eu não sei, eu não olhei no site ultimamente aqui, mas nos últimos dias tem chovido bastante. É porque eu moro em Santa Tereza, sede, né? Não, a média de precipitação anual. Olha, eu não sei lá debaixo de São João de Petrópolis. Lá, realmente, chove muito pouco. E aí, agora, esses dias que choveu muito, mas eu imagino que a média, quando chove, na fase que chove, é essa de 40, 50 milímetros, assim, a média anual, porque é a chuva forte que dá. Tá bom. Professor Federico, fique à vontade aí, para a sua pergunta para a Graciane. Obrigado, professor Maurício. Então, primeiramente, quero parabenizar pelo desenvolvimento do trabalho. Você mesmo já confessou que teve perrengue aí, pandemia, quase não deu para desenvolver. Então, parabéns. Quase. Parabéns pelo trabalho. Sei que não é fácil. Ainda mais com lisímetro, certamente você sofreu bastante. Seus slides foram bons, bem claros, sua apresentação foi boa, parabéns também. Eu tenho uma curiosidade em relação, na verdade, é uma pergunta, que eu acho que provavelmente você vai saber, em relacionada, por exemplo, você estabeleceu o CACê do açafrão para essa região. Você diria que isso poderia ser extrapolado para outra região? Caso contrário, não puder, e por quê? Eu acho que em regiões que o clima se assemelha aqui, o solo também tem grande influência nisso, a gente pode sim levar. Porque na literatura que eu encontrei, esse plantio de açafrão foi no estado do Ceará. Então, eu acho que seria facilmente transferível para lá, talvez com algumas adaptações, mas eu acho que para regiões quentes, que é onde o açafrão se desenvolve melhor, a gente poderia estar levando ele sim, levando em consideração, pelo menos já como base, esse resultado. Talvez em regiões frias, se a pessoa for tentar estabelecer ele lá, já não é tão confiável, porque eu acho que ele não se desenvolve bem. Agora, em regiões quentes, eu acho sim que o trabalho pode ser, ter essa segurança, assim, com os resultados para você colocar o açafrão em campo. Ótimo, perfeito. Eu só queria fazer um comentário em relação que você observou na fase 3, do desenvolvimento da planta, que houve um aumento considerável da demanda de água, correto? Na minha opinião, eu creio que esteja relacionado ao docel da planta, que ela aumenta bastante, a área foliar, a transpiração deve aumentar bastante também, então possivelmente esteja relacionado a isso. Em seguida, eu não conheço bem a fenologia da planta, mas eu suponho que após esse período, as folhas basais já iniciam a senescência, então demandando menos de água. Mas, no geral, gostei bastante, muito bonito o seu trabalho, e você, novamente, repita a pergunta, você vai querer continuar na pesquisa, ou é somente vai parar por aí? Então, o meu projeto que está em campo no momento, para o PIBIC de 2022, continua sendo com lisímetro, eu ainda não desisti dele, eu vou trabalhar com a araruta, que é outra planta punk, e vou variar, assim, muito, esse não vai ser nessa área, vai ser em fitopatologia, mas eu pretendo continuar na pesquisa por enquanto, assim, na faculdade é uma das melhores maneiras de você aprender, de você conseguir colocar em prática, ainda mais nesse período de pandemia, a gente não pôde fazer muitas práticas, eu me senti muito privilegiada em poder estar no campus, coisas que muitos dos meus amigos não puderam, então eu estava no campus fazendo uma coisa, aprendendo sozinha, porque meus professores, meu orientador não podia ir lá, e então foi na raça, mas a gente aprende muito mais com projetos em campo, estabelecendo pesquisa, e aprende a valorizar muito mais quem está dentro da área, e entende como é difícil você conduzir um trabalho em qualquer nível, independente do trabalho. Ótimo, parabéns novamente para você, seus colegas e orientador, e eu sei bem que trabalhar campo tem que ter braço, tem que ter vontade, que não é fácil não. Da minha parte é isso, obrigado. Beleza, obrigado aí, professor Federico, parabéns mesmo, Gração, que eu falo é um período longo, né, período longo, por cento e tantos dias, né? Cento e quarenta e cinco. Isso, tem que ter alguém para ajudar, porque senão você, é difícil da questão, não tem sábado, domingo, tem que sempre olhar, né? É por isso que as pessoas fazem ele meio mal feito, porque você tem que estar todo dia no campus, né? E aí, tinha dito que eu ia chorando, desesperada. Tá bom, valeu, parabéns, é bom saber que você gostou, né? só de você ver, né, esse procedimento, metodologia científica, o planejamento, né, execução, a dificuldade que tem e tal, isso aí vai te ajudar para a vida inteira, né? Parabéns, sucesso aí, e que seja uma grande pesquisadora, né? Valeu, abraço, obrigado aí, tá? Obrigado. É azul. Você fecha aí, fazendo um favor, tá? A sua apresentação. Aham. É... Edgar? Sim. Quem que é o próximo agora? O próximo é a Gracione Rodrigues. Gracione foi, é Lucas Garcia. É o Lucas. Lucas. Exato, Lucas. Beleza. Lucas, tá pronto aí, Lucas? Ó, prepara a apresentação. Pode ficar à vontade aí, prepara aí. Vou te começar. Ó, Lucas, é... Deixa eu ver, 18h34, né? Então, você tem aí, oito minutos para apresentar, né? É, e depois você vai se... é... Aguído pelo professor Prevenigo, tá bom? Fique à vontade aí, tranquilo, sucesso aí. Beleza, obrigado. Boa noite a todos. É, no... Nossa lente de pesquisa foi o coeficiente de cultura e a lâmina de irrigação no manejo da cúrcuma longa, Hédina, que é o açafrão da terra. É, só que a minha companheira, Gracia, que apresentou agora, ela apresentou o coeficiente de cultura e eu fiquei responsável pelas lâminas de irrigação. Bom, o açafrão, ele é da família da Zingiberace, que é também o gengibre, e foi em cima do gengibre que a gente conseguiu algumas informações para executar o projeto, porque o conhecimento que se tem publicado sobre o açafrão ainda é muito escasso, principalmente no que diz a irrigação. E é uma planta herbácea que apresenta folhas grandes e longas, flores brancas e amareladas, e os risomos que quando cortados apresentam uma cor vermelha e alaranjada. Os risomos aqui estão escritos de acordo com Pereira, Moreira, Lourenço e Matos, que chegam a 10 centímetros, mas a gente consegue, através de um bom manejo nutricional e de irrigação, aumentar bastante esse comprimento. O açafrão, ele tem altas exigências de temperatura e umidade durante todo o seu ciclo, e isso explica o fato de que em agências tropicais o seu cultivo pode ser realizado o ano todo, enquanto em regiões subtropicais fica restrito ao período mais quente do ano. E a nossa justificativa principal é o seguinte, que apesar da produção da cúrcuma exigir altas temperaturas, a gente não tem informação a respeito sobre a irrigação. E PTL, ETIAL em 2015, eles afirmaram que a falta de informação quanto às suas necessidades hídricas pode acarretar no mau uso da energia para a irrigação e consequentemente no desperdício de água. Os objetivos do nosso trabalho foi determinar a lâmpada de água total para o safrão da terra, determinar a lâmpada de irrigação que possibilite obter a maior produtividade para o safrão e determinar a lâmpada de irrigação que proporcione a maior eficiência do uso de água pela cultura. Durante o experimento, antes a gente adotou o delineamento em blocos ao acaso, com cinco tratamentos e quatro petições, totalizando 20 unidades experimentais, e os tratamentos foram um porcentagem da evapotranspiração de cultura, ou seja, o tratamento um ao tratamento cinco seguiu uma progressão de 25%, ou seja, 25%, 50%, 75%, 100% e 125% da ETC. O preparo do solo foi de maneira convencional, a gente primeiro passou um arado, depois uma grade, depois a gente levantou os canteiros com um roto encanteirador, os risômetros foram plantados a cinco centímetros de profundidade, espaçados por 25 centímetros entre plantas, aí está escrito errado, e foi realizado uma adubação com esterco bovino, fosfato natural reativo, safrão, é da agricultura familiar, e às vezes não é o foco, e sim uma renda extra, então, não se tem devido atenção aos, a tecnologia, não é imposto muito a tecnologia em cima do cultivo, e depois de 30 dias a gente fez uma adubação em cobertura com nitrado de cálcio, que foi de acordo com a análise de solo. A gente utilizou sementes risonais de 10 gramas, e o CUC, o CUD, que é o coeficiente de uniformidade de distribuição, foi respectivamente 89,91%, que é muito bom, a gente realizou a colheita cerca de 180 dias após o plantio, e a gente fez uma análise de regressão, a gente avaliou as características, produção total e produção por planta, número de risomas por planta, comprimento dos risomas e peso do risoma. Para explicar alguns resultados, a gente tem que entender duas principais variáveis que influenciaram no nosso tratamento, que foi a precipitação e a temperatura. A gente percebe que a distribuição da chuva é muito irregular, e esses picos maiores no gráfico são cerca de 50, 57 milímetros em cada precipitação, e a temperatura, a gente percebe na linha azul, ela pode chegar no máximo 35 graus, ou seja, quanto maior a temperatura, consequentemente, a gente vai ter uma ETC maior. A gente pode perceber tanto no gráfico A, B, C e D, que o comportamento das variáveis foram quadráticos, ou seja, os melhores resultados, eles foram alcançados com a maior lâmina, do mesmo jeito para o peso do rizoma. Quanto maior o volume de água aplicado, maior foi o melhor sobre os resultados. E a gente pode concluir de maneira simples que quanto maior a lâmina de irrigação, melhor são os resultados proporcionados. E fica o agradecimento ao IFES, não só pela bursa concedida, mas também pela oportunidade de ingressar na pesquisa científica, agradecer também a graça que está presente na apresentação, o meu orientador e alguns outros colegas. Eu fiz uma linha do tempo, mais ou menos do experimento, desde a seleção dos rizomas até o preparo do solo, preparo da irrigação, quando começou a brotar o início do desenvolvimento e um pouco antes da colheita. E as referências, e é isso. Beleza. Parabéns aí, Lucas, muito bem conduzido o trabalho de vocês, muito trabalhoso, eu sei, já trabalhei muito com isso, e fantástica experiência. Professor Frederico, fique à vontade para fazer perguntas para o Lucas. Obrigado. Lucas, parabéns também, deu um ótimo trabalho, bem conduzido, os resultados parecem bem promissores. Você sabe me dizer se a cúrcuma, ela é uma planta que habitualmente, ela naturalmente ocorre em regiões mais úmidas, em pântanos, será que seria isso uma relação que ela demanda quanto mais água, melhor produz? Então, eu acho que em pântanos, ela não se desenvolve bem. Como é que ela precisa de muita água, a gente tem que fazer o manejo da forma que a gente não encharca o solo, né? Muito bem, concordo também, porque como é um resumo, a excesso de água possivelmente seria um problema e pode ocorrer nesse momento de problemas sanitários em geral. Sim. Eu vi aí na foto, foi por gotejamento ou a aspersão? Qual foi o sistema adotável? Foi o sistema de micro spray, porque o gotejamento para o sistema da escola ele não ia se dar muito bem, ia ter muito mais problema de estuprimento do que a gente teve. Mas virtude do solo? Eu comprei. E virtude da qualidade da água. Ah, compreendi. Ótimo. E, no geral, você diria qual foi a maior dificuldade que você encontrou durante a execução desse teu trabalho? primeiro foi o fato da pandemia, que atrasou um pouco o nosso cronograma. E, segundo, são os problemas corriqueiros de todo o cultivo em campo. Tivemos alguns problemas com irrigação, que é o entuprimento, a falta de conhecimento sobre a cultura. Isso, basicamente. Ótimo. Não, perfeito, Lucas. Gostei bastante do seu trabalho, da sua apresentação. parabéns a vocês, seus colegas, seu orientador, pelo excelente trabalho. Como eu comentei anteriormente, trabalho de campo nunca é fácil, sempre está sujeita a diversos erros que estão fora da nossa alçada. Então, parabéns pelo trabalho, pelo resultado muito importante que vocês produziram para os produtores. Vocês já podem afirmar com certa propriedade que a água é um fator fundamental e que ela deve ser oferecida em abundância. Então, parabéns. A minha parte seria isso. Obrigado, Maurício. Beleza. Obrigado, Rodrigo. Sugere até, numa próxima vez, colocar 150% da ETC para ver quanto que sugere que poderia, daria resultado. Não dá para você afirmar, mas sugere pela curva que foi gerada. Parabéns, então, Lucas, você, equipe toda, você, Graciane, Edinaldo, pelo resultado, é uma cultura que realmente eu conheço muito pouco e não se tem. É curiosidade, aí o pessoal tem hábito de cultivar a curcuma? Tem, mas como é que eles cultivam? Geralmente, é duas, três plantinhas em casa, né? Ah, comercialmente, pouco. Não é um cultivo comercial, não. Tá. Beleza. Lucas, obrigado, então, dá sucesso aí no curso e depois na carreira, né? Valeu, agradeço a repartição. Valeu. É... Edgar? A próxima é a Estela. Estela já tá aí. Já tá aí? Oi. Oi, Estela, tá boa? Tudo bom? Opa, fique à vontade aí, pode colocar a tua apresentação. Aham. Estela, eu gosto desse nome. Obrigada. Seu sobrenome é difícil, hein? Como é que pronuncia? Arnett. Arnett. É o quê? Alemão? Arnett. Bacana. Estela, então, fica à vontade para apresentar por oito minutos, tá? Posso começar? já tá tudo certinho? Tá, tá aparecendo a apresentação? Tá, tá aparecendo. Beleza. 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 Então, fique à vontade aí por oito minutos, tá bom? Tá bom, obrigada. A gente vai te fazer umas perguntas. Abraço. obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Estela, eu sou orientada do Edinaldo e a outra linha de pesquisa foi realizada pela Fabiana. O meu trabalho é sobre produção de mudas de sapucaia utilizando diferentes doses de palha de café. Então, com o crescimento populacional, houve também uma maior demanda na produção de alimentos. E com isso, muitas vezes, os produtores, eles costumam destruir áreas florestais para que consigam abrir novas áreas de cultivo. Então, há uma redução dessas áreas florestais. e também com o aumento da produção de alimentos, também há uma maior produção de resíduos. Geralmente, esses resíduos são em várias formas, mas o resíduo escolhido por nós para trabalhar foi um resíduo sólido conhecido como palha de café. Muitas pessoas buscam alternativas para a utilização desses resíduos para que eles não sejam jogados no meio ambiente de qualquer forma, o que ocasiona a poluição do mesmo. E também há uma busca por um substrato alternativo sustentável. Esses resíduos, eles podem gerar isso para a gente. E, assim, eles vão contribuir para a produção de mudas florestais, o que vai contribuir para a preservação ambiental e vai fazer, e vai possibilitar que novas áreas florestais elas sejam implantadas, preservando o meio ambiente. O objetivo geral desse trabalho foi avaliar o efeito da palha de café como substrato alternativo na produção de mudas de sapucaia e os objetivos específicos foram determinar características físicas e químicas dos substratos, verificar o efeito dos diferentes substratos na germinação de sapucaia, avaliar o efeito dos substratos compostos por palhas de café no desenvolvimento das mudas de sapucaia, definir qual substrato foi o mais eficiente na produção dessas mudas e propor uma nova destinação final para a palha de café. Aqui a gente tem o experimento, aqui onde foi instalado nas bancadas, ele foi instalado e conduzido no viveiro florestal pertencente ao Instituto Federal do Espírito Santo Campo Santa Tereza. O delinhamento experimental adotado no experimento ele foi em blocos casualizados com cinco tratamentos e cinco repetições. Para cada repetição foram consideradas três plantas úteis e no total foram 75 mudas avaliadas. Aqui a gente tem uma tabelinha com os tratamentos, onde o T1 foi 0% de palha de café, o T2 foi 20% de palha de café, o T3 40, o T4 60 e o T5 80. aqui a gente tem o passo a passo da implantação desse experimento em viver. Primeiro, a gente fez uma mistura do substrato padrão, a gente colocou terra, areia, esterco e adubo, depois a gente foi, de acordo com as porcentagens de palha de café necessárias, a gente foi adicionando isso na mistura do substrato. em seguida, a gente encheu as sacolinhas e depois a gente foi dispondo elas lá na bancada do viveiro, como a gente pode observar aqui. Aqui a gente tem as fotos das sementes de sapucaio, que depois foram colocadas nas sacolinhas e aqui a gente já pode começar a ver o início do desenvolvimento da planta, ela bem pequenininha, aí a gente pode observar já mais para frente como elas foram crescendo. aqui a gente está, nessa outra foto aqui a gente está lavando as raízes para a gente conseguir depois avaliar, levar para o laboratório e avaliar. Aqui a gente já tem elas prontas para avaliação e aqui a gente está medindo o diâmetro do coleto. Foram feitas diversas avaliações, eu não tirei foto de tudo, mas uma delas foi a do diâmetro do coleto, depois a gente fez uma pesagem, aqui no caso é a massa fresca da parte aérea, não, da raiz, e depois a gente levou tudo para estufa, tanto a parte aérea quanto as raízes, para ela secar e depois a gente conseguir avaliar a massa seca e a massa seca da parte aérea e a massa seca da raiz. Depois de 146 dias da semeadura, foram avaliadas as seguintes características das mudas de sapucaio. Foi avaliado o diâmetro do coleto, a altura da planta, o comprimento radicular, massa fresca da parte aérea, massa fresca radicular, massa seca da parte aérea e massa seca radicular. A massa seca total, que consistiu em somar a massa seca da parte aérea e a massa seca radicular e o índice de qualidade de Dixon, que é representado pela forma que está mostrando aqui. As médias foram comparadas pelo teste Tuck e também foi realizada a regressão para uma melhor comparação. Aqui a gente tem o resultado da análise de solo, eu não vou entrar muito em detalhes porque eu vou acabar prolongando muito a apresentação e vai passar muito tempo. E aí a gente tem os resultados em si, os principais. Para número de folhas, no teste Tuck, no teste média, os melhores resultados, o melhor resultado obtido foi na porcentagem de 20% de palha de café. quando a gente fez a regressão usando a fórmula, essa fórmula aqui, a gente conseguiu obter que a melhor dosagem seria de 0,18% de palha de café. Seria uma dosagem muito pequena para se quer medir, entendeu? Não seria muito interessante, seria mais adequado não chegar a não usar palha de café quando se trata desse ponto, número de folhas. quando se trata da altura de planta, os melhores resultados foram de 0,20% não tendo diferenças estatísticas entre si e na regressão fazendo a fórmula a melhor dosagem foi de 56% de palha de café. O diâmetro do coleto igual ao anterior é o 0 e o 20% apresentaram os melhores resultados e a melhor dosagem de acordo com a regressão seria de 0%, com os melhores resultados. Depois, para comprimento radicular, a gente teve valores interessantes em bons valores em 0% e 20% foram os melhores, né? E a melhor dosagem realizando a fórmula na regressão seria de 60,23%. A gente pode observar em alguns casos que os menores resultados apresentados foram na maior quantidade de palha de café. A massa fresca da parte aérea a gente obteve novamente como outros resultados a gente obteve que 0% e 20% foram os melhores fazendo o teste TUC e na regressão a melhor dosagem seria de 56,41% de palha de café. Para a massa fresca radicular a gente também obteve 0% e 20% os melhores valores, 80% foi o pior e na regressão a melhor dosagem foi de 20%. para a massa seca da parte aérea a mesma coisa 0,20% foram os melhores valores no teste TUC e os melhores resultados e no fazendo a regressão a melhor dosagem foi de 0% do resíduo. Para a massa seca radicular os melhores valores obtidos foram 0, 20 e 40% que apresentaram bons valores bons resultados e utilizando a regressão a melhor dosagem é a de 0% do resíduo. Na massa seca total a gente obteve bons resultados os melhores resultados em 0% e 20% novamente e na regressão depois quando a gente fez a melhor dosagem seria de 0% do resíduo. Depois os valores para o índice de qualidade de Dixon ele apresentou o melhor resultado para 0, 20 e 40% sendo que quando a gente fez a regressão a melhor dosagem encontrada foi de 0% do resíduo. Então a gente pode concluir que as melhores dosagens de palha de café no geral avaliando no geral para desenvolvimento das mudas de sapucai elas foram de 20% e 0%. Eu gostaria de agradecer a FAPS pela bolsa concedida e pela oportunidade de ingressar na pesquisa científica gostaria de agradecer a todos os colegas que estão aqui assistindo e eu gostaria de agradecer a Fabiana pelo apoio durante a implantação desse projeto que foi muito importante durante todo o projeto muito obrigada por vocês e aqui tem algumas fotos do desenvolvimento do projeto das plantas de como foi disposto lá no viveiro das sementes da gente lá no campo enchendo lá no viveiro enchendo as sacolinhas e é isso. Beleza, Estela parabéns aí para a equipe Obrigada. Sim, foi difícil Que período doido que a gente passou vocês vão ter muita história para contar para os seus netos no futuro Sim Parabéns Professor Frederico Fique à vontade para questionar a Estela Ok, obrigado Professor Maurício Estela parabéns pelo ótimo trabalho mudas florestais certamente é um desafio extra pelo longo ciclo de desenvolvimento mais longo eu particularmente sou fascinado por essa planta sapucaia é uma planta muito bonita especialmente na primavera então fico feliz que vocês estejam trabalhando com essa espécie vegetal Eu queria lhe perguntar em relação a adição da palhada de café em geral as características físicas por exemplo porosidade retenção de água você percebeu que essas características foram mantidas no substrato ou você percebeu que houve alguma alteração comparado com o substrato comercial o comercial a mistura com a palha de café ela torna o substrato em si ele mais poroso a gente teve até quando a gente foi tirado da sacolinha para começar a avaliar a gente observou até um certo problema na hora de abrir essa sacolinha porque há um destorroamento muito fácil quanto maior a dosagem de palha de café mais fácil ela vai destorroar então a gente teve esse pequeno problema a gente teve um problema também um pouco eu pelo menos na sapucaia ela demora um pouco para germinar e ela é um pouco desigual por isso que eu avaliei as três era para eu ter avaliado pelo menos cinco mas como ela foi muito irregular o crescimento eu consegui avaliar três direitinho aí então essa quando tinha uma dosagem muito alta de palha de café com o passar do tempo ela sentava na sacolinha e aí então a sacola ia abaixando e ficava ruim para fazer a irrigação depois que a sacolinha ela ia afundando assim aí estava bem complicado compreendi e é só uma outra coisa por curiosidade essa palhada ela tinha algum algum pré-tratamento compostagem ou vocês retiravam elas lá do cultivo de café e trituravam e adicionavam a gente tirou lá do é porque é do beneficiamento de café aí a gente tirou lá do secado do pilador de café a gente pegou e chegou a ficar um tempo em campo a mais a gente encheu as sacolinhas primeiro como foi apresentado ali e ela chegou a ficar no campo um tempinho porque foi uma época que começou a dar uma chuva e a gente não conseguiu acabou não conseguindo ir para a escola para implantar o projeto então a gente deixou em espera um pouquinho no viveiro e acabou ficando um tempo na sacolinha não sei se isso influenciou em alguma coisa mas ela não chegou a ficar curtida porque tem muita gente que fala chegou a falar com a gente que o ideal era ter deixado ela um tempo para curtir seria a minha sugestão se você for repetir ou alguém conduzir esse trabalho novamente que talvez manter ela amontoada e molhar ela bem talvez melhore essas características essas propriedades que você acabou de mencionar mas assim no geral porque assim evidente ficou evidente que a adição deve ser moderada não podemos substituir só em torno de 20% o substrato mas é uma alternativa é uma matéria-prima cara ela aumenta muito o valor da produção da muda então acho que vocês estão no caminho certo eu creio que eu sugiro que vocês continuem nesse trabalho e quero parabenizá-los pela execução e gostei bastante do trabalho que vocês apresentaram e os resultados que vocês tiverem parabéns ao orientador Obrigado 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 Professor Maurício eu estou lembrando agora de um menino Frederico ele foi avaliar até com a professora Elzimar lá da da Engenharia Florestal de Oramonte da UFES ele é doido com palmito palmito de jussara aí ele foi avaliar isso que se avaliou mas de palmito de jussara só que palmito de jussara é uma secundária tardia ela demora demais para desenvolver ela solta o pazinho de folha depois ela fica um ano com o pazinho de folha rapaz não foi na persistência pois é aí atrasou seis meses e tal conseguiu alguma coisa mas quem trabalha com alface por exemplo 30 dias você tem o resultado pleno da coisa espécie florestal é bem mais demorado então parabéns aí gostei sempre a contestar de fato essa observação que o professor Federico fez é importante o material compostado se ele tivesse sido seria de diferente resultado teria mais minerais biodisponíveis e com relação a absorção de água também seria maior mas valeu 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 parabéns parabéns aí para você e para todo mundo valeu se diga tem mais para fechar tem sim a Fabiana Fabiana vamos lá Fabiana está preparada sim opa então está na hora vamos lá pode colocar a tua apresentação Fabiana aí o tempo você já viu em torno de 8 minutos sim depois o professor Federico vai te fazer algumas perguntas sobre o seu trabalho tá todos estão vendo a apresentação tá tá beleza 19h01 19h02 tá fique à vontade para começar na hora que você julgar preparado boa noite a todos o meu nome é Fabiana e o projeto que a gente desenvolveu foi palha de café como substato alternativo para mudas de libidíbia ferre o professor orientador foi o Edinaldo Miranda e a minha companheira de projeto foi a Estela a preocupação mundial com a qualidade ambiental tem ganhado cada vez mais espaço estimulando a produção de mudas florestais a qualidade das mudas produzidas ela é garantida em grande parte pela composição dos substratos podendo ser aproveitados resíduos orgânicos na sua composição como a palha de café diante disso o aproveitamento desse resíduo orgânico na composição do substrato para a produção de mudas nativas constitui sim uma alternativa viável devido a dois aspectos a disponibilidade desse resíduo fará com que a produção de mudas seja de baixo custo além de auxiliar na redução do acúmulo de palha de café no meio ambiente o objetivo geral desse projeto foi avaliar o efeito da palha de café como substrato alternativo na produção de mudas de pau-ferro e os objetivos específicos foram avaliar o efeito das dosagens de palha no desenvolvimento das mudas e identificar a melhor dosagem da palha em composição do substrato para as mudas materiais e métodos o projeto foi instalado e conduzido no viveiro florestal pertencente ao IFES Campo Santa Tereza em designamento de blocos causalizados com 5 tratamentos e 5 repetições aqui nessa tabela encontra-se a proporção volumétrica dos componentes dos substratos para a produção das mudas o tratamento T0 constituiu-se em 100% substrato padrão 0% de palha de café o T1 80% de substrato 20% de palha o T2 60% de substrato 40% de palha o T3 40% de substrato 60% de palha e o T4 20% de substrato e 80% de palha de café o substrato padrão foi considerado composto por terra esterco e areia na proporção de 6 para 2 para 1 e após homogenizado foi acrescentado 10 gramas de superfosfato simples a palha de café foi adquirida por beneficiadores disponíveis na região a terra adubo esterco e areia da própria área em que foi instalado o experimento e os frutos de pau-ferro das matrizes do município de Santa Tereza os frutos de pau-ferro foram abertos com auxílio de martelo de borracha passado por uma pré-seleção e imersão em água para quebra de dormência e após a homogenização dos substratos foram preenchidas 50 sacolas de cada tratamento retirados 200 gramas para as análises físicas e químicas foram colocadas 3 sementes por sacola que após um mês foi realizado o desbaste selecionando a melhor planta por sacola durante a condução de experimento foi realizada 2 irrigações por dia capina manual eliminação de larvas de inseto e iscas de forma granulada caramugicida aqui nessa tabela 2 é possível observar as características físicas e químicas dos substratos que foram utilizados no experimento após 85 dias que foi implantado o projeto as mudas foram selecionadas para avaliação lavadas em água corrente para retirada dos substratos aderidos às raízes e realizadas as avaliações o diâmetro do coleto foi medido com o auxílio de um paquímetro após isso foi feita a contagem das folhas por contagem direta a altura de planta foi utilizado uma trena após isso a parte aérea e a parte radicular foram levadas a estufa até a temperatura constante e pesadas para obtenção de massa seca aérea e massa seca radicular e massa seca total o índice de qualidade de Dixon foi obtido por meio da equação de Dixon os dados obtidos eles foram submetidos a análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tuck a 5% de probabilidade utilizando o software SISVAR nessa tabela é possível encontrar os valores médios dos tratamentos para os parâmetros avaliados comparados pelo teste de Tuck a 5% de probabilidade a germinação ela não foi misturada devido a realização deste teste em condições de campo não ser geralmente satisfatória o número de folhas o melhor tratamento foi o T0 sendo estatisticamente superior aos demais tratamentos isso provavelmente ocorreu devido o aumento da palha de café aumentar a macroporosidade do substrato isso fez com que reduzisse a capacidade de retenção de água consequentemente afetando o número de folhas das plantas o diâmetro do coleto os melhores tratamentos foram o T0 T1 e o T2 sendo estatisticamente superior aos demais isso provavelmente ocorreu devido ao aumento da macroporosidade ter reduzido a capacidade de retenção de água com isso aumentando a percolação de água no substrato afetando assim a disponibilidade de água e nutrientes para a planta influenciando no diâmetro do coleto a altura de planta os melhores tratamentos foram T0 e T1 sendo estatisticamente superior aos demais isso ocorreu devido provavelmente devido ao aumento da palha de café ter reduzido os teores de cálcio magnésio e enxofre a massa seca aérea e massa seca reticular os melhores tratamentos foram T0 e T1 sendo estatisticamente maiores que os demais tratamentos pois o aumento da palha de café ele comprometeu no crescimento das mudas e isso consequentemente reduziu a massa seca aérea e massa seca reticular das mudas a massa seca total os melhores tratamentos foram T0 e T1 sendo estatisticamente superior aos demais provavelmente isso ocorreu devido ao aumento da palha de café ter reduzido a quantidade de nutriente absorvido o que comprometeu na biomassa das plantas o IQD o melhor tratamento foi o T0 e T1 sendo estatisticamente superior aos demais segundo do Hunt em 1990 ele propõe um índice de no mínimo 0,20 por ser um padrão de qualidade das mudas apesar de ter diferença estatística entre os tratamentos utilizados todos apresentaram valores acima de 0,20 podendo ser considerado então que todos os tratamentos apresentaram mudas de boa qualidade o tratamento T0 e T1 eles apresentaram as melhores médias de crescimento apresentando altas médias na maioria das características estudadas além disso foi observado firmeza agregação e uma boa qualidade dos torrões constatados no viveiro durante as avaliações enquanto os tratamentos T2, T3 e T4 isso não ocorreu então podemos concluir então com esse projeto que a adição de 20% de palha de café ao substrato padrão se mostrou uma medida viável para a produção de mudas de qualidade de pau-ferro proporcionando uma destinação adequada para esse resíduo na natureza as referências e eu gostaria de agradecer a Bolsa FAPES agradecer ao Edinaldo por ter me orientado durante esse projeto e agradecer a Estela por ter me durante o projeto ter me ajudado em tudo Beleza, beleza falei que eu estou gostando de ver essas meninas aí olha mandando ver muito bem muito bem mesmo bacana adorei aquele martelo lá com a unha pintada assim coisa chique parabéns aí né Frederico muito bacana ótimo muito legal mesmo parabéns parabéns mesmo ótimo trabalho me chamou atenção que aparentemente o pau-ferro foi um pouco melhor se comparado com a sapucaia você teria alguma hipótese do porquê disso? a germinação do pau-ferro foi bem mais rápida que o da sapucaia não tem nem como comparar eu tinha 3, 4 dias já estava germinando e estava emergindo bem interessante então a semente para retomar o desenvolvimento a hidratação muito mais rápida comparativamente eu até tinha pensado que talvez tenha alguma relação com a família botânica uma leguminosa ela tem a questão de fixação que talvez tenha auxiliado alguma coisa mas agora que você comentou da germinação certamente foi por isso e eu volto a repetir uma pergunta anterior o substrato em geral você também observou alguma diferença na hora de irrigar no manuseio do dia a dia quando você fez a adição desse substrato alternativo? igual a Estela disse com o tempo a palha de café ia descendo e a sacola ia se juntando e para irrigar era bem complicado só por curiosidade e também encerrando 20% de se eu não utilizar 20% do substrato padrão comprado isso daria em torno de quantos reais de ganho que eu deixaria de gastar você saberia me dizer mais ou menos curiosidade mesmo não eu não cheguei a fazer esse cálculo um saco custaria 50 reais o agricultor já pouparia 5 reais ou 10 então isso querendo ou não embora a adição seja pequena se a gente analisa a grosso modo pode ser um ganho significativo na renda no final das contas sim mas ótimo agradeço pela oportunidade de avaliar todos vocês e gostaria também de agradecer e parabenizá-la pelo excelente trabalho pela dedicação porque espécies florestais que nem o professor Maurício comentou mais cedo não é fácil demanda dedicação ciclos longos e também parabenizo seu orientador e sua equipe e continue firme que é bom ver sangue novo vontade nas pesquisas iniciando é muito bom muito gratificante ver isso parabéns obrigada bom Fabiana obrigado parabéns para a equipe toda gostei de ver Edinaldo estou orientando muito aí cara é é danado mesmo e agora vai ser diretor não sei como é que ele vai dar conta se vai dar conta tem que deixar com vocês agora Gustavo agradeço aí né vocês pela participação Gustavo quer comentar fazer algum comentário passei aqui só para ajudar a fechar a sala agradecer Maurício apoio aí é muito importante vocês dando esse suporte para a gente né na avaliação coordenação de sala é o Frederico que teve aí como como avaliador também né muito obrigado só tenho a agradecer a você gente e fazer um evento tão bacana como esse aí tem mais de semana inteira eu estava falando parabéns porque ô coisa difícil hein cara na hora que eu abri aquela planilha lá e vi aquele monte de link eu fiquei imaginando falei gente olha só isso aqui é um dos detalhes né juntar essa moçada toda esse monte de avaliador coordenador olha parabéns aí parabéns para você e a equipe toda que está organizada todo mundo aí a gente dá ajuda no que pode né valeu parabéns Gustavo e muito obrigado pelo convite obrigado Frederico pode conhecer prazerzão hein valeu valeu até mais tchau obrigado e boa noite para vocês tchau